Opa, fala, tudo tranquilo, Roma, Bloodborne, vamos continuar, já vamos para o próximo chefe, né, já está na boca do gol ali, jardim de madeira, beleza, é a Maria, né, agora, a Maria é um pouquinho complicada, mas usando ali a magia, o olho do céu e a Moonlight, baixo um pouquinho de dificuldade, porque tem um tiro a longa distância, bom, dá dando bom, mano, vamos ativar aqui a Bastos Fight, troca a porrada com ela no começo, mesmo estou mandando, troca a porrada, ela só tem um golpe que é, olha lá, 300 e pouquinho, é, que ela, que compõe-se muito alto, ou seja, o equilíbrio dela é muito alto, e não dá para bater direitinho, troca a porrada, troca a porrada, que, pão, aí, ela vai, ela puxa as duas espadas, esse golpe aí, esse golpe aí, não dá para você interromper de jeito maneira, mas é bem tranquilo, né, velho, aqui no começo, daqui a pouco ela começa o Appelation dela, a Moonlight é mais tranquilo, e de vez em quando solta aqui um olho negro, ó, vai, 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 vai apelar, vou ficar mais longe agora, toma de esquiva, aí, esse golpe aqui ele pega a 3km de distância, tá, me manter atrás, olhando sempre as estaminas, ok, você vai ficar olhando, eu vou ficar atacando o irmão, oi em tu, velho, olho do céu, olho do céu de picles negro, só na esquivada, eu vacilei, apelou, apelou, agora acho que ela vai dar as pancadas de fogo, que é perigoso demais, isso, é uma pancada de fogo mesmo, é um esquema, é o mesmo esquema, só que, quase, com uns danos absurdos, ai, 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 errou, esquivadinha para o lado bem na hora H, ai, tentar ficar atrás, pode dar todo o seu show, ai, de pirotecnia, eu não viro, senhora maria foi trevas, ai, caramba, de arcano realmente, é bem na tranquilidade, né, já vamos pular ali pro próximo mapa, aqui, é o último mapa, né, ai fica faltando o, esse último boss, temos o Koss, o Koss, e o Lauren, se o Lauren você é basicamente lá e matar ele, não tem muito aqui, não tem muito aqui, não tem muito aqui, não tem muito aqui, o que fazer, não, agora esse mapa aqui, ele é bem grande, bem grande mesmo, e, eu acho ele bem legal, cara, o melhor mapa da DLC pra mim é esse daqui, só tem três, na verdade, então, dos três, esse é o maior, é um bicho perturbado ali, deixa o bicho perturbado ai, vamos voltar, só pra poder pegar o stack ali de sangue e de bala, bate e volta, olha lá, só fiz o bate e volta, né, aqui, cara, aqui eu não vou usar, eu não vou usar a Moonlight não, porque, a do Luigi que tá com as gemas de fogo, ela, ela vai ser mais interessante, inclusive, no, 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 no chefe, desse último chefe aqui, eu vou usar essa do, do, essa de fogo, só que eu vou usá-la aqui em uma mão pra poder, porque ele é um chefe muito rápido, né, então, eu usando em uma mão, também consigo um nível bom de velocidade, que vai bater, 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 que é basicamente, o chefe é assim, né, ok, vamos focar essa parte aqui em, é, abrir, atalho, primeiro chegar na outra lâmpada ali na frente, né, ô meu pai, como é que a espada me pegou, dá uma agonia de vez em quando, aqui que é bastante fraco, então, não tem muito o que se preocupar, não, ai, come-lhe fraco, se tem que a gente vai pegar, já já, tem que dar uma volta ali pelo outro lado, ah, aqui é uma emboscada, totalmente bi na parada, vamos puxar um bichinho, ai, trazer os dois para cá, e, tirar, ah, depois, depois tira, né, ver de tudo junto, porque tem um grandão ali também, é que ele não veio agora, fica bem ali, vamos lá, ah, bicho safado, ele não tá vindo porque tem um grandão ali, ah, não tem problema, velho, ai, meu doido do céu, que mentira cabiluda é essa, ó o grandão vindo ali, será que dá para a gente bater aqui, ó, pô, bateu, 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 ótimo, boa demais, ai, tomei dano, mas, ele simplesmente derreteu, né, tem uns molotov para colocar aqui, cara, deixa eu ver, ah, eu tenho esse aqui de largar, ok, vamos usar, as vezes funciona, mano, o posto ali tem uma descida, tem até um bicho, tem dois bichos grandão aí, é bom que tem uma arma, na verdade tem que pegar a arma, se você quiser os troféus, aham, ó lá em cima, o bicho estacando, o maldito, esses bichos do, do Bloodborne, grita, minha mano, ah, ai desenfreu, um, um espertão, eita, vai tá cheio de espertão aqui, na verdade, caraca, meu irmão, tudo por culpa desse rapaz aqui, esse rapaz aqui, é o que, ficou apertelhando, podia ter saído da casa, né, ao invés de passar esse aperto todo aí, agora já foi, vamos, agora limpou, vamos abrir o atalho, olha, já de fogo, nem lembrava, vou ver se presta, vou ver se presta, agora, limpou né, falta só descer o poço ali, vamos abrir o atalho primeiro, se rolar o óbito, já tá, aberto o atalho, bem aqui, e tem um set, tem uma roupa ali também, vou usar, que eu acho legal, aqui eu atalho, aqui tem, vai cair bem aqui, falta de absurdo, falta de absurdo né velho, oh capa, é essa aí, vamos usar, vamos usar que é legal, vamos colocar aqui, aí, mendigão, cabuloso, mendigão não né, todo rasgado, mas olha lá, viajante, aguchado, aqui o narco, aqui volta, voltou, o que restou aqui, é o poço, que é uma desgrita, tem dois bichos grandão, lá dentro, vamos descer, olha lá o óbito aqui, tem como revisitar, tem como vir depois, mas vamos fazer logo, cadê o grandão, tem um que fica de pingurado, ai, droga, esse golpe que ele faz, a desgraça, foda, matar rápido isso aqui, ou pelo menos tentar, acabou a estamina, joga, olha, o golpe, olha a vida, morre, morre, ai, toma no boga, meu irmão, não estou vendo, não estou vendo nada, aqui é complicado cara, realmente, quase, ó, acolho, quase que eu vou trevas, é porque ele fica grudado, no teto aqui, ai o outro, quando está morrendo, ele vem para perto, e chama, e chama, backup, é bom que a gente já se livra, logo aqui, dá para, dá para revisitar, porque tem que ele ter, ali, em cima, é no final do mapa, vai dar uma volta do caramba, para chegar ali, vamos para a próxima lâmpada, aqui é, e, abrir pelo menos um atalho, começar, fazer o evento de invasão, que tem, vai vir um monte de cachorro né, olha, ninja, caraca, o bicho é totalmente, ninja velho, dá tiro no cachorro, que ele cai no chão, ninja, com esse arpão, bicho, total ninja garden, velho, vai fora, meu irmão, você acha que vou ficar ai, ué, cai, acho que eu vou, chegar chegando ai, na frente dos arpões, nesse nível, de trouxice, né, beleza, lá em cima, lá em cima, lá em cima, ó, ai vem um, um grandão, tem que ser jogo rápido aqui, velho, ó o grandão, E aí O 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 A O O O caso eu vou de uma light vai invadir aqui o sino pulo e o dia de pão bom 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 cabo luta ali ele eu não vou brigar com ele na ponte porque né é pedir para cair lá em baixo e isso vem correndo correndo tom e enterrou se esquivou agora não esquivou ai que pena ai que pena e trocar porrada com ele é cabuloso em velho eu fui trocar porrada com aquele dado ai 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 ele vai dropando a armadura de um por um tá duro ali embaixo vai ter uma outra vazão é vamos voltar aqui pra verdade de um a um tava vai muito mais eficiente né, olha lá, aqui já para prosseguir no mapa, você já prossegue em direção ao chefe, mas vamos limpar toda essa vila que tem e fazer o evento do cara também, agora fui eu, fui eu que roubei cara, bati pela parede, através da parede, no roubalheira da porra, aqui eu volto, não, antes de ir para o térreo, que é onde tem 500 zilhões de monstros, não, aqui eu to voltando, peraí, vamos cair ali pelo outro telhado, aqui, vamos cair aqui, e seguir ali, tirar o cara do, ele fica atacando, raio laser não, é, raio laser não é, relâmpago na cabeça, sacou, bicho achado a garamba, ali é uma, é uma parada totalmente bino, olha lá, mas vamos, vamos, vamos brincar, vamos brincar, totalmente bino aqui na parada, né, opa, ainda explodiu de mim, vai, mentira, que porra é, se a gente, não, é, é, eu to começando a desconfiar que não deveria ter feito isso, mas tudo bem, o que eu vou fazer é cair e correr, vai, cair e correr, vai, cair e correr, e esquiva para todo lado, a maior parte dele, não sabe nem do que que tá esquivando, vai, tá esquivando, ai, dã, hã, 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 ótimo, mas não é a melhor estratégia para fazer isso que eu fiz ali, né, cair ali de cima, olha lá, agora vamos limpar todo, né, deixa eles Eles viram de um por um ai. Boa eu? Ainda bem que eu tenho o poder do olho. Bom demais. Já que eu estou aqui em baixo. Vamos limpar. Aqui em baixo. Lá de cima também não tem mais nada não. Já foi, já foi, já foi. Vamos fazer a invasão. A segunda invasão. Já foi tudo. Só vou até essa casa aqui mesmo. Para poder explorar. E essa daqui. Na hora que a gente estiver saindo daqui. Ele vai invadir. Olha o sino. Vamos com a Ludwin. Ver se eu tenho mais sorte. Meu irmão. Já cheguei arrepiando já. Tem essa conversa fiada não. Ai morreu. A Ludwin já. Na. Veste de fera. Mas já cheguei arrepiando. Segunda invasão. Terceira invasão. É na caverna ali em baixo. E a última invasão. É na frente da cela dele. Antes de descer para. Finalizar o safado. Que. Que. Aqui. Falta. Falta só essa casa aqui do lado. Vou olhar bem aqui. Porque. Olha o outro lá na porta. Só fica esperando a gente entrar. Olha. 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 Para agarrar. Olha. Para agarrar. O TRS. Filantra mesmo. Vou até sair para ver se não tem um corpo. Alguma coisa. Não tem não. Olha o outro aqui. Só de boa. Naco. Naco. Naco de pedra. Dá para colocar já. O Tronitros. Mais 10. Ou. Qualquer. Alguma arma da. Daqui da DLC. Depois eu vou ver se tem algumas. Que dá para brincar. Eu acho que. Que. O A. É. O braço da amigdala. Tem uns queiozinhos em arcana. Acho que dá para fazer elemental. Eu vou dar uma olhadinha. Para poder a gente entrar em cálice. Com alguma arma diferente. Além da Moonlight. Né. E do Tronitros. Ah. Gema de sangue. De raio. Beleza. Fechou aqui. Agora a gente pode prosseguir. Lá para onde eu falei. Ó. Que é onde prossegue. Para poder. É. Já seguir o mapa. Em direção ao boss. Vamos subir aqui. E vamos abrir o primeiro atalho. Pelo tempo de vir de gravação. Então. Acho que. Vai ficar. Com o tempo bom. Né. Aí. A gente veio dali. Né. Ali que é. A lâmpada. A gente pode prosseguir. Aqui. Tomar cuidado. Para não cair. Só aqui. Mas. Olha. Eu não vou ir para a ponte. Né. Ir para a ponte. É. É vacilo. É melhor tomar esse hit aqui. Ai. O cara do raio ali ó. O cara do raio ali ó. Se adiantou. Aqui. Aqui. Ok. Ali embaixo. A gente visita depois. Bem depois. Na verdade. O cara do raio velho. Não vou aqui. Porque aqui é vacilo. Vamos dar uma volta né. Ali é vacilo velho. Eu pedi para cair lá embaixo. Aí. Eu tinha chegado a 12 frascos. Já estou com 20 de novo. Opa. Aqui é meio vacilo também. Já vamos abrir aqui o atalho ó. Ótimo. Abriu o atalho. Mas aqui de fora. Mas está roubando hein. Como é que ele está me voando? Raio X. Aqui. Voltou tá. Voltou aqui ó. A lâmpada aqui. Já não precisa mais fazer. Todo aquele pedaço ali. Só se tiver. Esquecido alguma coisa. Mas. Acredito. Piamente. Que não esqueci nada. Matar esse rapaz aqui. Ó. Ai o céu. Bem legal. Descer ali. Naquela. Naquela. Pontezinha. É um vacilo enorme. Olha lá. Vacilo enorme. Beleza. Vamos ativar o outro atalho. Vamos ativar o outro atalho. Cara. Esses bichinhos aqui. Eu nem paro para matar não viu. Um. Porque. É uma cacetada. Olha. Não dá. Eco nenhum. O bicho. Fiquei só de boa. Não faz nada. Quer dizer. Fazer faz. Né. Se você. É. Chegar perto. Mais. Ó. Ali na frente. Vão ter uns que. Ficam pulando. Fragmento. Vão ver o que tem mais. Tem ali. Do outro lado. Aí. Precisa ficar. Dez anos. Mandando uns bichos. Que não dá eco nenhum. Não dá. Podega nenhuma. Olha. É o outro. Pulando ali. Vai. Ah. É o. Terceira invasão. Né. Terceira invasão. Do. Do. Do camarada. É aqui ó. Bem ali. Onde tem aquele corpo. Cadê o. Vai falar. Pô. Tem um rapaz. Que tá. Aí. Não vai. Então cara. Eu vou naquele mesmo esquema. Velho. Aí. Já tocou o sino. Chegar arrepiando. Velho. Aff. Tinha que ter um. Um bichinho. Pra. 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 Olha o dano. Que eu tomei. Aí. As calças. Aí. Ficou faltando. Só o. 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 Cabeça. Né. Capacete. E tal. Aí. É só na última invasão. Que é do lado. Bem fora da cela dele. Ai. 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 emboscada mesmo bairro tá vivo gema talvez aqueles bichinhos drop é uma ou tipo gema né aqueles que vão dentro do do caracol lá mas sinceramente é o lugar que dá para ir aqui mesmo vou habilitar outro atalho aqui já tá na boca do 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 boss aqui nada na boca do gol para entrar no boss vai descer o elevador aqui embaixo tem uma gema alguma coisa assim o boss na verdade já é ali só entrar na na ponta ali já entrou nele mas tem coisa para fazer antes né na verdade ali ó aqui só descer que vai dar boss fight vamos subir ok aí a lâmpada eu vou fechar o vídeo por aqui pelo tempo mesmo minha gravação já deu bastante quando eu editar eu não sei quanto é que vai ficar mas foi o mapa inteiro na verdade tá faltando só um pedacinho de mapa ali que tem uns bicho até que dá frenesi vou usar aqui o sedativo que eu não vou voltar porque senão vai nascer tudo de novo aí e deixa seu comentário aí a gente fala no próximo um abração falou tchau 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 Tchau, tchau.